Olá, seja bem-vindo ao canal Criatividade e Inspiração e hoje estou aqui para compartilhar algo que me traz muita alegria, o cantinho do café. No decorrer deste vídeo vou explorar a importância de ter um espaço dedicado ao café em sua casa, compartilhar ideias inspiradoras e convidar você a participar da conversa nos comentários. Você já percebeu como uma xícara de café pode transformar o seu dia? O cantinho do café é mais do que um lugar para fazer bebidas quentes. É um refúgio onde você pode relaxar e descontrair. Vou falar sobre como criar um espaço que seja verdadeiramente seu, refletindo sua personalidade e estilo de vida. Agora vamos entrar em detalhes sobre como montar o seu cantinho do café. Comece escolhendo o local perfeito em sua casa. Falarei sobre as melhores opções de cafeteiras e métodos de preparo. Discutirei como organizar seus utensílios, xícaras e ingredientes. Mostrarei como a iluminação adequada pode criar uma atmosfera aconchegante. Inclua elementos de decoração que tragam personalidade ao seu espaço. Agora que você sabe como preparar o seu cantinho do café, vou compartilhar uma série de ideias inspiradoras. Mostre seu amor pelo café com quadros ou fotos relacionadas ao tema. Traga um toque de natureza com plantas ou flores devido ao espaço com uma paleta de cores acolhedora. Veja exemplos reais de cantinhos do café que podem servir como referência para o seu. Agora quero ouvir de você. Você já tem um cantinho do café em sua casa ou está pensando em criar um? Compartilhe aqui suas experiências e ideias aqui no comentário abaixo. Vou adorar saber como você personaliza seu cantinho e quais são suas bebidas de café favoritas. Criar um cantinho do café é uma jornada gratificante que pode melhorar a sua qualidade de vida. Espero que este vídeo tenha inspirado você a começar o seu próprio projeto. Lembrando mais uma vez deixe em seus comentários, compartilhe suas histórias e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre café e decoração. Aqui nessas fotos você pode ver como é fácil montar o seu cantinho do café com algumas decorações simples e às vezes que você tem aí já na sua casa. A decoração vai de cada pessoa, mas tenho certeza que aqui você vai achar aquela decoração que mais te agradou e mais chamou sua atenção. Eu sei que é muito difícil escolher um jeitinho de fazer a sua decoração no seu cantinho do café, mas tenho certeza que com um pouco de inspiração e um pouco de criatividade você vai conseguir criar aí o seu cantinho inspirador. Muito obrigada por estar assistindo esse vídeo e por fazer parte desta comunidade apaixonada por café. Espero que você goste muito desse vídeo, assim como outros dois que eu já trouxe aqui no canal, que são assim mostrando cantinhos do café café perfeitos como esses. Tanto cantinhos simples, como aqueles cantinhos mais elegantes. Faça o seu cantinho do seu jeito, o jeito que você goste. Não faça apenas seguindo padrões. Faça o cantinho que te agrade e que mostre o jeitinho, o seu jeitinho, o jeitinho da sua casa e da sua família. Continue aqui com essas inspirações e a te espero no próximo vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal.